Aqui é o melhor engraxante e aqui, se dá certo vai pro Faustão, se vira nos 30. Em 30 ele engraxou, 10 sapatos. Tem que bater do vento é forte, viu? Olha aí, o prefeito fazendo engraxar aqui os sapatos. Vai com a rodada de sábado? Domingo. Faz aí. Eu tinha que ir lá sábado. Não, você vai ficar com mais do vento. Eu quero tá lá, domingo. Olha aí. Eu vou tá lá. Ele tá aqui já acertando a agenda. Olha, domingo. Vou lá. Tem que dar. Tá doido. Pode ser. Aí, prefeito. Prefeito. Prefeito, enquanto o senhor tá aí registrando, fazendo... Eu queria que o senhor falasse aí um pouco dessa parceria, né? Com o Governo do Estado. A importância dessa carreta hoje tá aqui, a carreta da mulher, né? Na realidade, não existe nenhum órgão que eu possa trabalhar de forma isolada. Então, o município, em parceria com o Governo do Estado, o Governo Federal, tem que estar sempre em consonância, pra que possa oferecer ao povo de uma região o que tem de melhor. E quando se trata de saúde, quanto mais você for abrangente, melhor ainda. Estamos aqui com esse propósito de somar forças junto ao Governo do Estado, ao nosso Governador Flávio Dino, porque nós possamos oferecer, agora no mês de outubro, Rosa, e não somente em outubro, mas especificamente neste mês em que tem o combate no câncer de mama, da importância que é de conscientizar todas as mulheres para que possam, acima de tudo, fazer a prevenção e o Estado contribuir com isso. Então, a Secretaria do Estado do Maranhão, a Secretaria da Mulher do Estado, com a Secretaria do Município, estão em consonância pra que possamos oferecer a todas as mulheres o que tem de melhor. E pra gente é gratificante vir aqui e ver a presença macia das mulheres com a preocupação que são sabedores que precisam fazer os exames para poder evitar um dos câncer que mais mata atualmente no mundo. Então, eu tenho certeza que nosso objetivo será alcançado. Valeu. Obrigado, prefeito Fabio Gentil. Bem, finalizando aí o... Finalizou já aí, graxou o sapato e deu o recado. Obrigado. Obrigado.